Ontem, dia 29 de junho de 2023, o presidente Lula afirmou em uma entrevista para a Rádio Caúcha que o conceito de democracia é relativo. Essa frase foi falada quando ele foi questionado sobre os motivos dos setores da esquerda em insistirem em defender o regime de Nicolás Maduro. Como o nosso intuito é sempre trazer o direito e de forma simplificada, sempre os nossos vídeos têm relação direta com o nosso ordenamento jurídico e onde se encontram as previsões legais, questões políticas estão absolutamente fora do nosso alcance e intuito. Eu quero conversar com vocês brevemente acerca da democracia. A democracia é um regime em qualquer estado, é um regime muito importante em qualquer estado e somente está presente onde existem estados democráticos de direito, ou seja, em estados em que todos são considerados iguais perante a lei. O contrário da democracia são os regimes ditatoriais. Então, como a Constituição Federal de 88 trata este tema? O artigo 1º da nossa Lei Maior estabelece A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se estado democrático de direito e tem como fundamentos A Constituição de 88 é considerada uma Constituição cidadã. É uma Constituição garantista. O artigo 5º alerta que todos são iguais perante a lei. Logo, o Brasil é um estado democrático de direito. É importante informar também que a Constituição Federal restaurou o equilíbrio entre os três poderes, que são o poder legislativo, executivo e judiciário. E ampliando o conhecimento que esse é sempre o nosso objetivo, é importante informar que constitui crime, atos que atentem contra a democracia. A Lei 14.197 de 2021 introduziu no Código Penal alguns crimes contra o Estado Democrático de Direito. Dentre os artigos que foram introduzidos, eu quero trazer para vocês dois especificamente, que é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que está previsto no artigo 359L, que estabelece tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. A pena é de reclusão de quatro a oito anos, além da pena correspondente à violência. E o outro crime é o golpe de Estado, que está previsto no artigo 359M, que determina tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. A pena é de reclusão de quatro a doze anos, além da pena correspondente à violência.